Aplausos Rainha É o que tu és pra mim Rainha Quero que te sintas assim Amor sem respeito Não há Que dá Rainha É o que és pra mim Vale a bundas Eu tenho zero Eu sou do tipo de uma mulher a sério Mas isso pra mim significa mérito Isso pra uma pipa significa tese E eu acho que não é feito e eu acho que é defeito Boa bunda em qualquer peito E pra mim tá feito, mas e o respeito Com pais a largar as nossas beijas Assim ficou sem feio E sei que alegato a situação só complica E gera um fruto uma situação só complica E lá estás tu a dar caixa Mais um puto que cresce com mil mulheres Mas com casa vazia Porque hoje estás na cama delas Sem pensar nela Com ou sem anel Mas amanhã vais ser o pai de uma rainha Então pensa se querias um homem igual a ti pra ela Rainha É o que tu és pra mim Rainha Quero que te sintas assim Amor sem respeito Não há Só vais ter aquilo que dás Ainda É o que és pra mim Ser amigo da lei diamante Os teus valores são lei valem mais que diamantes Não me peças pra ficar, baby, que eu mante Procurar o teu orgulho Então fica confiante Como se fosse ameaça Se eu for o teu Jayzinho Eu quero uma lady Que vai notar comigo Na cama ela saiba Fazer tudo o que eu gosto Mas na rua não sabe Que ela quer amor verdadeiro e sem pressa Com a sanguíta a visão dela é sem pressa Tudo o que eu te peço É que entendas que a chave do teu sucesso É guardares a chave do acesso ao teu sexy Tudo o que ela é A reina do sortudo obeste da gente Tudo o que ela é Pra mim Beleza temporária mas linda pra ser Rainha É o que tu és pra mim Rainha Quero que te sintas assim Amor sem respeito Não há Só vais ter aquilo que dás Rainha É o que és Pra mim É o que és Pra mim É o que és Se fuus inspiração És uma rainha pra mim Se sabes dizer não, és uma rainha para mim Se respeito a obrigação, és uma rainha para mim És uma rainha para mim Se fôs uma rainha para ti, let's go! Se sabes respiração, és uma rainha para mim Se sabes dizer não, és uma rainha para mim Se respeito a obrigação, és uma rainha para mim És uma rainha para mim Se te sentis assim Que fós uma rainha para ti Oh, rainha Não há respeito, não há Só vais ter aquilo que dá Rainha É o que és Rainha É o que tu és para mim É o que és para ti Quero que te sentas assim Amor, sem respeito, não há Só vais ter aquilo que dá Rainha É o que és Para ti Pois não tivés Isso Já rompe serve Minha Viwow Jesus